Para o rapaziada do YouTube, quem quer comprar um cavaquinho, Rossini, Rossini grave, geralmente o pessoal costuma procurar cavaque grave Rossini Presença Brasil 2012, vou vender por situação financeira mesmo, tá rasteval, douradas, porta-pareta atrás, botãozinho do potenciômetro Ele, captador Schaller, alemã, tirei toda a elétrica do Rossini, elétrica que vem com rastilho né A única coisa que tá ligado nele ainda é o afinador dele, que eu deixei, tá com baita som, cavaquinho Isso, amor, só o Yano 3 3 3 4 4 4 5 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 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15